Fala, meu brinquedo, gafanhoto! Você está no Praticando Matemática, o canal mais visualizado de matemática para concursos militares do Brasil. Se você não é inscrito, faça a sua inscrição. E vamos juntos, porque hoje é dia de ter uma conversa bacana. Muitos de vocês me mandaram várias mensagens. A gente chegou em um momento do ano que dá para fazer uma análise bem legal. Tá legal? Nós tivemos a prova de fuzileiro, a prova da EAM, a prova da EA e a prova da SpaceX já nesse ano. Falta a segunda prova da EA, a gente vai fazer um parâmetro sobre essas quatro provas. Qual foi a prova que mais surpreendeu? Qual foi a mais difícil de todas elas? Vamos fazer um comentário bacana para cima deles com determinação. Show? Vamos que vamos! Vamos começar falando sobre a prova da EA, cara. A prova da EA, ela é uma prova bem padronizada, né? A matemática não tem sido surpreendente já tem alguns anos. Na real, acredito eu que a EA não tem nem muito mais o que fazer, porque ela tem um edital que não é grande, ela tem um tempo de prova curto, então as questões precisam ser diretas. Ela tem duas provas por ano, totalizando ali 48 questões por ano para você elaborar de cada disciplina, e acaba que ela não consegue mais meio que fazer coisa diferente. As questões estão muito já padronizadas, se você estuda na moralzinha. Pega muita prova para fazer da EA. Quando você depara com a prova, você não é muito surpreendido. Beleza? Então a primeira prova da EA desse ano, ela foi muito tranquila. Foi super de boa, as questões bem padrão. Alguma, vamos botar assim, vamos botar lá, distribuiu ali um pouco as questões diferentes do que ela costuma fazer no normal, cobrou um pouco menos de função, mas estava dentro do esperado, cara. O que não foi esperado foi os moles que a banca deu, né? E questão de anulação, questão conceitual, errinhos bobos, então acho que como eles não estão conseguindo mais fazer algo muito mirabolante, está ficando um pouco repetitivo, e acaba que está tendo uma... Acaba acontecendo algumas anulações com erros bem bobinhos na parte da banca. Prova de Fuzileiro Naval. Ela teve um acréscimo ali, né? Você teve um acréscimo de geometria espacial, agora com um edital um pouco maior, juros simples, progressão aritmética geométrica, e aí a prova veio com tudo isso que foi retificado, né? Porque o edital foi retificado após a publicação. O edital de Fuzileiro também, ele não é gigante, ele não é gigante, ele é um edital curto na real, são 25 questões de matemática, então cobraram bem o edital, arrebentaram em cobrar muitas questões de porcentagem em regra de 3, cara, porcentagem em regra de 3, tinha umas 7 ou 8 questões na prova, e o nível das questões estavam muito legais, cara. Bem padrão Fuzileiro, achei a prova muito bacana, os novos assuntos deram uma encorpada e uma cara legalzinha pra prova, achei legal, nenhuma questão furada, mal feita, uns detalhezinhos, mas o que era, já deu pra ver que tem uma evoluída, os novos assuntos deram uma boa melhorada nessa prova aí, e o edital continua sendo um edital curto. Aí, meu irmão, tivemos a prova da EAN, da ESA e da ESPSEX. Vamos lá. Prova da ESA, pra mim, decepção, decepção total. Se você tá acompanhando a prova da ESA, se você já viu aqui os vídeos que eu fiz sobre anulações, mas eu vou falar de matemática. 14 questões, duas já anuladas de imediato, com gabarito totalmente equivocado. Questão ali com erro de, vamos botar assim, mal feito, faltando algumas informações mais que dava pra se fazer, e uma prova extremamente mal distribuída, na minha opinião, mais fácil que a prova do ano passado. Parecia que ele ia dar uma melhorada, né? Mas, cara, um edital extremamente grande e mal distribuído. Muito mal distribuído, eu falei isso no vídeo. Cara, os caras têm um edital gigantesco, me cobram três questões do mesmo assunto. Parece que a prova é temática, cada ano eles cobram mais de uma coisa, em vez de usar o edital bem. Como, por exemplo, a EAM utiliza. E aí que tá, a grande surpresa, a grande surpresa do ano, até o momento, né? A gente não tem a prova da EAR de novembro, mas acredito que não vai ser nada surpreendentemente. A prova da EAM, ela foi surpreendentemente. Difícil. Todo mundo foi pego de surpresa, entendeu? E o nível da matemática da EAM, esse ano, ela veio muito bizarra. Foi uma prova muito cansativa. Só pra vocês terem uma comparação, eu vou falar uma parada aqui, tem muita gente que vai ficar... A prova da EAM, ela veio mais difícil que a prova da ESA, e isso já era de se esperar, porque já tem três anos que isso tá acontecendo. A EAM, em 2020, veio com uma prova paulada. 2021, ela deu uma aliviada, veio um nível mais normal. E 2022, ela veio numa paulada, irmão. Mas, tipo assim, absurdo, absurdo mesmo. Nível pancadaria. Então, já tá a EAM sendo mais difícil essa parte de matemática do que a ESA e a EAA, ó. Já tem algum tempo. Já tem algum tempo. Três anos eu vou fazendo agora. Pelo menos três anos. Só que as questões da EAM, esse ano, na minha opinião, são questões que se equiparam ao nível da SpaceX. A gente teve a prova da SpaceX. Achei a prova da SpaceX mais fácil do que a do ano passado. A prova também tá ficando cada vez mais redondinha, né? Tá polida. Não tem muito o que fazer como acontece com a EAA. 20 questões. Já todo ano, 20 questões. Os caras têm o edital, usam bem o edital. Cara, não tem muito o que inventar. Já cobraram tudo que tem no edital. E aí, acaba, começa a aparecer a questão. Depois, já tinha uma questão lá de cubo com esfera, que já tinha caído outra idêntica no passado. Ano passado, eles cobraram uma questão idêntica que a gente já tinha... Cara, tá começando a ficar um negócio meio repetitivo em alguns assuntos. Então, eu não tenho o que inventar. Já na EAM, marretário, irmão. Marretário. Pra você ter um parâmetro, por que eu tô falando que a EAM foi mais difícil do que a SpaceX? E, na minha opinião, foi de longe. Cara, eu resolvi todas as provas. A gente resolve todas essas provas aqui no canal. A prova da EAM foi muito cansativa, muito cansativa pra ser feita. Pra você ter uma noção, eu vou usar o parâmetro do tempo. Eu vou até abrir aqui pra não falar besteira. Eu corrigi a prova quando você pega a prova da SpaceX 2022. Eu mandei pra edição, resolvi todas as questões, mandei pra edição. Esse que vai ser o parâmetro pra eu poder afirmar categoricamente que a prova foi mais difícil. A EAM foi a prova mais difícil até agora, envolvendo esses principais concursos militares do ano. Não tô falando de colégio naval, IPK, tô falando dos concursos que a gente costuma comentar aqui e são os cinco principais concursos militares do ano. Não tô falando da AFA, não tô comparando com a EFOM também. Quando você olha aqui a prova da SpaceX desse ano, quando o editor compilou, tirou a gordurinha, fez tudo que tinha que fazer na prova da SpaceX, ficou uma hora e 52 minutos a correção de 20 questões. Então, nas SpaceX, a correção demorou uma hora e 52 minutos. Quando você faz agora a prova da EAM, foram duas horas e 40 minutos pra corrigir. Explicando direito, cara, não é fazendo nas coxas. Então, eu demorei uma hora a mais pra resolver uma prova com cinco questões a menos. Só aí dá pra ver que a brincadeira foi séria. Isso é um bom parâmetro que a gente tem pra utilizar. Show? O que que acontece? Cara, você tinha duas questões de Cônia e Carnanhã, uma, inclusive, que dava um trabalho do cão. Eu falei no vídeo de análise e tinham ali quatro, cinco questões fáceis pra médias e todas as outras eram marretadas. A questão de pé era marretada, a de espacial era marretada, a de juros sem calculadora ficava marretada, mas podia usar a calculadora na prova, entre outras coisas. Então, cara, as questões de matemática da EAM nesse ano vieram mais difíceis do que as das PCEX ou equiparáveis a uma prova das PCEX. E pra muita gente fala, meu Deus, Michael, isso não é possível porque o PCEX é oficial e é EAM, nananã. Cara, essa é a regra do jogo. A regra do jogo é clara agora. Quem quer fazer EAM tem que se preparar pra uma matemática difícil. As outras matérias não estão nesse nível igual da matemática. A SPCEX já cobra todas as matérias num nível maneiro. Tem essa diferença. Então, quando a galera fala a SPCEX é mais difícil, claro, a prova é difícil, pô. É uma prova difícil. A EAM não pôde cobrar. Ela pode. Ela fez isso em uma disciplina. E uma disciplina, pô, ficou um bagulho doido? Ficou um bagulho doido. Mas quando você coloca num ranking, quem surpreendeu esse ano? A prova da EAM. SPCEX e E.A., redondinhas, cara. Padrão, igual eles estão fazendo nos outros anos. A ESA, uma decepção. E o Fuzileiro, um bom avanço, na minha opinião. A gente tem a correção de todas essas provas aí, um bom avanço. Então, quando você coloca em escadinha, parece ser bizarro, mas você tem EAM e depois a SPCEX nesse ano em nível de dificuldade. Você tem ali Fuzileiro com questões que estão se equiparando no EAM. Agora com os assuntos novos. Pode pegar a prova de Fuzileiro lá. Você tem as questões do ensino médio? São equiparáveis às questões do EAM. E a ESA, tentando mudar o padrão, botar questão maior e tal, tá ficando feio, tá ficando esquisito. E aí, como é que vai ser? Então, esse vídeo aqui, eu queria conversar, trocar essa ideia com vocês de como que as provas de matemática dos concursos militares estão se comportando. E se você fez as provas, se você teve essa mesma impressão que eu tive. Dá uma olhada. Michael, eu não peguei a prova da EAM, tô perdido. Então, você que vai fazer EAM, já sabe que a matemática é vilã, sacou? E lembrando, todos esses concursos que eu falei, Fuzileiro, E.A., ESA, Aprendiz Marinheiro, esse PSEX, nós temos cursos de matemática que vão do zero, contemplando todo o edital de cada concurso. Tem curso específico pra cada coisa. Vai de matemática básica, muitos exercícios resolvidos em vídeo, monitoria, grupo de alunos, tudo isso no meu site. Até agora, no momento de gravação desse vídeo, nós tivemos 378 aprovados, contando os aprovados do Fuzileiro, da EAM e da E.A. A gente não teve resultado da ESA ainda e nem da SPSEX e nem da E.A. do final do ano. Então, cara, o praticando tá ficando gigante, estamos amassando aí a matemática dos concursos militares. Então, me fala aí, o que você achou dos concursos esse ano, se você teve essa mesma impressão que eu? E, cara, quem diria que isso iria acontecer? A EAM, que já foi uma prova extremamente subvalorizada, muita gente jogava pra escanteio, muita gente falava mal e fala mal até hoje. Tem a matemática mais difícil do ano comparado com as outras quatro provas que eu comentei. Ela tem questões até que poderiam ser cobradas na SPSEX um nível bem maneiro pra prova da SPSEX. E antes que você chore, Michael, que não sei o que, cara, a escolha da carreira é totalmente sua. Você faz a escolha da carreira. Ah, eu quero fazer fuzileiro e tal, eu tô aqui pra te ajudar, independente da sua escolha. Agora, não adianta você chorar do nível das coisas. Se tá sendo cobrado naquele nível, você vai ter que estudar pra isso. Você quer ser marinheiro? Se prepara pra essa matemática bizarra. Quer ajudar pra SPSEX? Se prepara pra matemática da SPSEX. Todo mundo já sabe que não é uma parada muito fácil. Vai fazer ESA? Vai fazer A? Vai fazer tudo isso? Se prepara praquilo. Agora, não adianta reclamar, irmão. Reclamar? Todo mundo vai reclamar. Fazer o que tem que ser feito? Poucos vão fazer e esses vão conquistar a aprovação. Beleza? Então, tô te esperando no próximo vídeo e na próxima aula. Cola aqui no Praticando, tem muito conteúdo pra esses cinco concursos que eu comentei e vamos juntos que a brincadeira tá só começando. Valeu? Que Deus te abençoe, até a próxima aula, até o próximo vídeo e... Fui!